Curiosidades sobre a festa de Iemanjá. O dia 2 de fevereiro é a data maior do bairro do Rio Vermelho. As homenagens a Iemanjá atraem uma multidão de pessoas que pretendem levar suas oferendas para a Mãe das Águas, pedindo proteção num ritual único e emocionante. Flores e perfumes são os presentes preferidos da Orixá, que já recebeu nas profundezas do Mar Ateático de Salvador, presentes mais inusitados, como um palácio azul e branco, com dois metros de altura. As oferendas são levadas para a Casa do Peso, na Colônia da Pesca, de Pesca do Rio Vermelho, onde são distribuídos em diversos balaios colocados em barcos que partirão para o alto mar ao som de fogos de artifícios para, enfim, serem atirados ao mar. Pelas ruas do Rio Vermelho, diversas barracas de bebidas e comidas se espalham nas calçadas. Várias casas realizam festas particulares com atrações musicais e DJ, dando um top pop a esta festa tão tradicional que enche de branco e azul e fé as ruas do bairro. No passado, a festa experimentou a presença de trio elétricos que atraíam um número maior de pessoas. Entretanto, a experiência descaracterizava a essência pacífica da manifestação, gerando diversos episódios de violência. Em 2008, pela primeira vez em mais de um século, a festa aconteceu em meio ao Carnaval e estão previstos três dias de festas sem a presença de trio. A tradição da festa de homenagem a Iemanjá teve início em 1923, quando um grupo de 25 pescadores resolveu oferecer presentes para a Mãe das Águas. Nessa época, os peixes estavam escassos no mar. Todos os anos, pescadores pedem a Iemanjá que lhe dê fartura de peixes e o mar tranquilo. No início, a celebração era feita em conjunto com a Igreja Católica, numa demonstração de sincretismo religioso da Bahia. Na década de 60, um padre teria ofendido os pescadores, chamando-os de ignorante por cultuarem uma sereia. O fato provocou um rompimento com a Igreja e, a partir daí, os pescadores passaram a realizar a festa apenas em homenagem a Iemanjá. Existe uma superstição sobre os presentes dados a Iemanjá que não afundam, indo parar na areia da praia. Segundo ela, Iemanjá não gostou do presente e o teria devolvido, causando grande frustração aos devotos. Em geral, presentes feitos com materiais leves ou oco costumam não afundar. Nem mesmo o presente principal, feito pelos pescadores, está livre desse importúnio. Algumas vezes foi preciso amarrá-lo a algo pesado para que pudesse afundar. Segundo a lenda, o cavalo marinho é o guardião da casa de Iemanjá, sendo ele o seu mensageiro mais rápido. É comum que a imagem desse animal seja oferecida pelos devotos. Em 2007, o presente principal dos pescadores foi a imagem de um cavalo marinho adornado. Presente principal. Todos os anos, um presente principal é preparado para ser oferecida a Iemanjá. Sobre ele, vão as oferendas preparadas pelo Iá Lorixá, responsável pelo comando da festa. Essas oferendas, cujos preparativos são cercados de rituais e fundamentos sagrados e secretos, demoram sete dias para ficar prontos. Dentro dos presentes oferecidos a Iemanjá no dia 2 de fevereiro, podemos listar flores, perfumes, espelhos, enfeites, relógio, maquiagem, velas, bonecas, cebola, azeite doce, champanhe, entre outras. No Rio Vermelho, desfila um grupo de samba de roda, capoeira, blocos afro, grupos fantasiados, fanfarra, entre outros. Alguns desses grupos desfilam exclusivamente na festa do Rio Vermelho, numa prova de devoção do povo baiano. A escultura de Iemanjá, localizada em frente à Casa do Peso, foi confeccionada por Manuel Bonfim em 1970. Trata-se de uma escultura de uma sereia feita de gesso, assentada sob um pedestal de concreto, revestido com apliques e variados, conchas e pedras portuguesas. É de propriedade da colônia de pesca Z1. Existe atualmente uma preocupação por parte dos ambientalistas, alertando sobre os presentes jogados ao mar, que não se decompõem. Muitos animais marinhos podem padecer. Se você gostou, dê um like e inscreva-se no canal.